Eu não queria gravar, estava de boa, olhando para a rachadura da parede pensando na vida. Isso também se chama TDAH. Até abri os comentários do canal e descobri que o Wild tinha atualizado, simplesmente do nada, o jogo nem para avisar. Turbo, como eu vou reunir todo mundo para fazer um vídeo de última hora? É só falar que vai ter comida depois da gravação, que aparece animal de tudo qualquer lugar. Verdade, mas sério, assim não dá, acha mesmo que gravo tudo sozinha. Vocês não veem mas tem um monte de animal aqui na minha frente para fazer esse canal funcionar e agora vai chegar mais um. O Wild atualizou e de brinde trouxe mais um animal jogável, o canguru, que logo de cara achei fofinho. Foi esse canguru que me bateu. Ah sim, daquela vez que você foi para a Austrália e até hoje estamos devendo mostrar as fotos, onde elas estão? Eu apadi. Essas são as skins, vamos logo para as raras ou lendárias, ninguém liga para as comuns. Uma coisa que amei nesse novo animal jogável, é que suas roupas são únicas, nenhum outro animal as tem. Gostei dessa vou usar muito. Olha Twilight, ele gosta do oceano, outro maluco igual a você. Maluca é tu, vou comprar esse moletom só para te representar, mas você acabou de me chamar de maluca. Toda a animação do canguru, só me fez ficar ainda mais apaixonada por ele. Já parou para pensar, que cangurus são grandes coelhos, que malharam muito para ficarem fortes. Nunca pensei nisso, ainda não cheguei a esse ponto de loucura. Novo mapa da Austrália, para mim se não tiver aranha ou um monte de bichos perigosos, não é a Austrália. Lá até as plantas e flores querem te comer. Todos os animais desse mapa. Espera, tem um cachorro. O boss do novo mapa, o Megalania, parece um grande dragão de Komodo. O bicho é forte e rápido, deixa para matar depois, que temos mais novidades na atualização. Indo para o oceano. Já estava na hora. Novas skins lendárias para Foca. Que bicho feio, parece que morreu já, está todo inchado. Ele é assim mesmo. Ele é o peixe boi, um animal que está em risco de extinção. Você parece um NPC de jogo, sempre explicando tudo. Não consigo evitar. Novas roupas Clabs para todos os animais oceânicos. O oceano parece fantasia de carnaval. Concordo, achei bem estranho, acho que ninguém vai usar isso. Novas animações Clabs para golfinho. E tubarão. Nota do H2O, a raia está com dor nas costas e não possui nenhuma animação. A raia dura, parece uma pipa. Novo PES temporada 6. Eu não aguento mais tanta temporada, um dia eu vou esquecer. Com o novo pet que é um lagartinho, mas especificamente um lagarto de gola, achei bem fofo, quero. Não, já tem muita criança na creche. Novas skins e armaduras para guepardo, águia e crocodilo. O guepardo ficou lindo, ele tem duas caudas e a meia armadura. Me lembra uma gazela por motivos obvios. Turbo, faz uma skin bonita para águia pelo menos uma vez. Que bicho feio, o bicho já seria feio e o acabamento ficou tosco. A Turbo odeia águia mesmo. E o crocodilo, que também é feio, sério que decepção, esperava mais desse PES. Novos amigos, companheiro, como quiser chamar, o besouro rinoceronte que aumenta 3% do seu dano, e o Firefly, fazendo o trabalho da Turbo e traduzindo, vagalume, aumenta a regeneração de sua vida. Novas cicatrizes para urso, águia e cavalo, que eram os únicos que ainda não tinham cicatrizes. E é incrível que esta bugado. Novos emojis para cobra, girafa e foca. Agora eu quero a de zebra. Agora vamos para o novo mapa matar o novo boss e ganhar a conquista. E aí E aí No multijogador é fácil matar Só morreu sete vezes Claro, o nosso novo amigo ainda é nível baixo Mas ele vai ficar forte logo logo Isso foi todas as novidades dessa atualização Vou evoluir o nosso novo amigo Então se inscreva e deixa o like se chegou até aqui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho